É assim, eu se quisesse, se tu quiseres, eu já estou. Então, a gravar. Então já estamos, já está a acontecer, aquela tem a voz de rádio. Olá, boa tarde. Sabes que eu ainda me lembro do jingle da rádio que fazia. Eu trabalhei numa rádio que era a Popular FM. Peraí, tu trabalha desta Popular FM, Pinhal Novo? Três anos, exatamente, os meus pais ainda vivem lá. Raquel Tavares é a minha convidada desta semana do Maluco Peleza. Isto vai ser um passeio no parque. Exato. O jingle era Popular FM com estúdios no Pinhal Novo, Palmela, emitindo na frequência de 92.0 a partir do centro emissor na Jardia Montijo. É a voz de rádio, Raquel da Voz de Rádio. Sabes que eu também comecei a fazer rádio na Rádio Seixal. Atualmente é RDS, é KPM, é assim mesmo que falam. E depois é, muito importante, portanto o cursor da música vai baixando, tu falas, depois sobes, falas baixas, calas, sobes o cois e a tua musiquinha está sempre assim. E eu ouvi, eu sou do tempo em que se punha o disco, não havia K playlist. Eu escolhia a programação em casa, os CDs na altura, e chegava a rádio e fazia duas horas. Primeiramente fiz entretenimento, não é? Depois é que comecei a fazer jornalismo. E punha os discos um a um. E eu gosto mesmo é daqueles radialistas que falam assim na antena, não é? Levantam a via, passam neste momento 14 minutos das 15 horas, vamos aos comerciais, baixam. Olha lá o Ricardo, o que é isso? Adoro isto, é de sonho. Eu tenho aqui uma coleguinha, é que há muita malta que fica agora muito surpreendida com esta Raquel Tavares comunicadora, apresentadora da televisão. Porque sim, há muita gente que não... Está agora lá apresentadora. Ou seja, esta menina que está aqui, tem rádio local em cima. E quem tem rádio local em cima, é capaz de fazer tudo. O lá quem fez discos pedidos faz tudo na vida. Eu fiz discos pedidos. Não é incrível. Fiz madrugadas, fizeste madrugadas? Não, mas eu estava às 7 para dar notícias. É quase madrugada. Então vamos já começar por aí, dona Raquel Tavares. Como é que uma menina... Porque eu não sabia isso. Como é que uma menina de Lisboa... Porque tu és de Lisboa. Sou Lisboa, me está a sério. É de Lisboa. Lisboa, me está a sério. És de Alto Pina e... Eu nasci no Alto Pina. Mas és de Alfama, pronto. Para todos eles. Coração, tal e qual. Vai parar ao Pinhal Novo, Margem Sul Power, numa... Há 20 e muitos anos. Há 20 e muitos anos, numa rádio que ainda hoje existe, que as rádios populares são como as baratas. Nunca vão deixar de existir. Subsistem, subsistem. O mundo vai acabar, acaba a televisão, acaba a internet... A internet. E as rádios locais... E fica a rádio local. Fica a rádio local. E o expresso da madrugada. Que é da rádio social, tu sabes. Como é que esta menina vai parar à Popular FM? Então, os meus pais, a uma altura, queriam sair de Lisboa. Eu tinha 14 anos e escolhemos ir para o Pinhal Novo porque eu tinha lá um namorado. Muito bem. Espera aí. Eles mudaram porque tu tinhas lá um namorado? Eu fiz-lhes quase o ultimato. E assim, querem sair de Lisboa, então que seja por um bom motivo. Não, coincidiu. Era uma zona fixe, bem pacata. Bem pacata. Há sempre notícias de Pinhal Novo. É um facto. Podes crer. Pinhal Novo é uma granada que não sei aonde. É alguém que se matou ou que se vai matar. Podes crer. É muito à frente. É muito à frente. Na altura ainda não era. Mas eu pensei, ok, isto tem que ser bom para os dois lados. O negócio é bom quando é para os dois. Vocês querem um lugar calmo. Eu preciso ter alguém. É pá, que me receba. Eu vinha de Lisboa. Eu vinha de Lisboa. Da noite, dos fardos. De repente, chegou ao Pinhal Novo. Não vai dar. Então, lá os convenci e mudámos-nos para o Pinhal Novo. Eu fui para a escola. Estudava, claro. Só que a verdade é que não me adaptei. Não me adaptei. Então? Os registros eram diferentes, não é? Tudo aqui para o Barrejo é notas de diferença, não é? E atenção que não é melhor nem pior. É diferente. Então, mas explica-me lá isso. O que é que Pinhal Novo tem de diferente? Olha, os jovens com 14 anos, como eu tinha, não é? Eram muito jovens. Ok. Eu tinha 14 anos de muita noite, de muitos fados. Muito da mesma. Era antiga. Era antiga, era envelhecida, era chata, aliás. E então eu não tinha... Eu não conseguia fazer amigos com facilidade. Os meus temas de conversa não se adaptavam. Eu já usava um salto, eu já usava uma maquiagem. Ui, pois. E ali não acontecia. Passam-se formas diferentes de estar. E isso não ajudou. E então o que é que acontece? Eu estava na escola. Na altura eu tinha parado de cantar. Foi a primeira vez que parei de cantar. Tinha 14 anos. E as pessoas conheciam-me lá por cantar fado naquelas coisas de... Epá, de refletividades, de academias de recreio e também lá muito para aquela margem. E havia um senhor na rádio, que era o Carlos Espinto Costa, que era o diretor da rádio, que me conhecia. E que achava que eu tinha jeito para a coisa, para comunicar. E eu gostava muito. Eu queria ser jornalista, queria ser repórter de guerra. E achava que a rádio seria um princípio giro. E é? E é. E há uma grandíssima escola. E então desafiou-me, olha, porque é que não vais fazer programação? Nas férias da escola? E assim foi. Eu comecei por fazer programação, aceitei. Com 14 anos? Com 14 anos, só fazia 15. Isso é absolutamente extraordinário. Porque é preciso ter alguma... É uma grande responsabilidade? Alguma coisa inédita. Independentemente de ser... Não. Não é inédito. Antigamente começava-se mais cedo em muitas coisas. Epá, mas com 14 anos, à frente de uma rádio, mesmo local. Sim. Toma lá o microfone à frente. Vais falar potencialmente para milhares de pessoas. É muito ouvido no distrito. É muita responsabilidade. Então tu fazias o quê na rádio? Primeiramente fiz duas horas de entretenimento. Era um programa de música, de conteúdos. A diário. Era das 12 às 4. E depois o que é que acontece? Eu queria mesmo era dar notícias. Eu gostava de testar isso. E então, a uma altura, uma das colegas que lá estava, teve que ir para licença de maternidade. E precisavam de uma voz para ler o trânsito. E eu comecei por pedir ajuda para... Então, como é que isto se faz? Então, como não éramos uma rádio distrital, tu sabes como é. O que é que eu fazia? Eu tirava o trânsito. Ou da TSF, ou da RMS, ou por aí afora, não é? Fiquei com uma caligrafia medonha. Porque tinha que tirar aquilo no momento. Só eu é que percebia aquilo, não é verdade? E vai para a antena ler. Epá, e eu lembro-me como se fosse agora o primeiro trânsito que dei na minha vida. Que disse? O trânsito encontra-se muito confestionável na ponto 25 da gama. Ai, caralho, se logo tira do pé com o G3. Já está. E começava aí. Então comecei por fazer as notícias do trânsito. Mais tarde, deram-me as notícias para ler. Sim. Nós, na altura, só fazíamos notícias distritais. Sim. E eu revolucionei a popular FM nesse sentido. A miudinha de 14 anos. A miudinha. Já na altura já teria 15 ou 16, porque eu fiquei na rádio. Sim. Comecei a dar as notícias. Pedi para escrever notícias. Eu tinha um diretor, que era o António Laranjeira. Ele tinha sido professor no Senjor, que era de resto o lugar para onde eu queria estudar. E ele é que me ensinou a escrever notícias. Eu que era um líder. Constituir uma notícia, não é? E, entretanto, dá-se a notícia àquele desastre da ponte dentro dos rios. Epá, e eu estava a sentir-me ridícula por estar a acontecer uma tragédia nacional e eu estar a falar do saneamento básico do Montijo. E eu disse, epá... Há prioridades, mas... Chefe, não vai dar. Bora fazer só aqui um cabeçalhozinho, uma introdução. E assim foi. E então comecei a dar a notícia dentro dos rios e mais tarde, o 11 de setembro. E o 11 de setembro foi incrível. Eu estava a almoçar, eram duas e dez da tarde. Estávamos todos a almoçar essa hora. Estavam todos a almoçar, não é? Ia para a rádio à tarde, ia fazer as notícias da tarde. Epá, quando cheguei à rádio eu olhei para ele e disse, e agora como é que fazemos? Eu desatei logo a correr para a rádio, não é? E então tínhamos umas televisões e uns canais. Não sei se o que era, se era CNN, se o que era. E eu fui com o meu diretor de redação, eu tinha 16 anos, relatar o que estava a ver num momento. E de repente vem de lá um segundo avião. Todos nós vimos. E eu naquele momento eu pensei, é isto que eu quero fazer da minha vida. Eu queria fazer aquilo e queria ir para o Afeganistão logo e já queria ir para Cabulo. E foi assim. Nunca foste. Nunca foste. Ou tiveste, o que é que foi mais próximo para ti de concretizar esse sonho? Foi mesmo noticiar o 11 de setembro. Nunca chegaste a ir para um teatro de reportagem. Não, infelizmente. De conflito, mesmo que seja entre vizinhas, que fosse entre vizinhas. Isso sim. Não é foste disso. Pronto. Isso é teatro de guerra. Ai, não, não é. Há teatro de guerra. Mas em reportagens que estás a fazer alguma coisa? Não. Não. Infelizmente, não. Tenho muita pena. Gosto muito daquela adrenalina. E sabes por conta de quem? Por conta de uma pessoa que eu adoro e com quem tenho uma relação muito bonita até hoje, que é o Hernani de Carvalho. Porque a minha mãe trabalhava na RTP. Em nove eu era pequenina. O meu fascínio pela televisão vem daí. Trabalhava na 5 de Outubro, nos estúdios Lumiar. Eu crescia ali e fazia-me doente para faltar à escola para estar na RTP. Na altura do Joaquim Furtado. Era fantástico. O Hernani forma-se na RTP com a minha mãe e era visita da minha casa. E quando o Hernani vai para Timor fazer aquele mega trabalho que ele fez, foi a primeira figura que eu vi na televisão e que depois estava na minha casa e eu achava aquilo. Ah, como assim? Eu conheço. É meu amigo. E andava comigo ao colo. E então eu dizia, eu quero ser como o Hernani. Eu queria ir para a guerra. Por conta dele. Pronto. Não fui exatamente para essa guerra, fui para outras. Sabes, nunca é tarde. Há muitas guerras a acontecer. Não vai faltar em guerras todos os dias. Todos os dias. Isso é verdade. Mas ainda almejas isso ou não? Até porque agora, e já vamos falar sobre isso mais em detalhe, estás numa área mais próxima que é a comunicação, estás a apresentar. De hoje para amanhã eu não diria jornalismo a sério. Não, isso é difícil. Mas algo parecido, em que tu estejas em contacto com realidades mais boémicas e mais de guerrilha, de guerra. Vê-se isso no teu horizonte ou não? Oh, Rui, sabes que eu deixei de fazer planos. Já percebi que fazer planos é uma estupidez tremenda. Não vale a pena, vai correr tudo ao contrário mesmo. Então eu estou, bora. É para fazer o quê? Bora. Sou de tentar. Não direi que não. Se for o caso, se for necessário, irei. Então estas oportunidades que agora, e vamos já então falar sobre isto, estas oportunidades que têm surgido na área da apresentação e na representação, surgiram, não é que tu não acalentasses essa vontade, mas surgiram sem, propriamente, um plano. Não, de todo, não tinha o menor plano, em relação a nada destas coisas, que já estavam no meu horizonte, vamos lá ver. Mesmo a ficção, a representação, atenção pessoas, não sou atriz, sou uma canastrona. Não sou atriz, não tenho formação, fiz teatro, claro está, fiz, estive com um parque meia-era, muito tempo, logo é miúda. Mas sabes que todos os grandes atores foram canastrões uma vez da vida. Imagino que sim. Quando se começa, é sempre canastrão. Imagino que sim, talvez, com mais ou menos talento. Há sempre um princípio. Sim, fiz algum teatro, televisão, que é uma ajuda tremenda, como está com o meu óbvio, o palco é a maior formação possível. Acho que é palco. Quantas vezes foste atriz no palco, não é? Quantas vezes, todas que interpretei alguns versos que não eram meus, não era a minha história, eu tive que ser atriz. Mas pronto, eu nunca fiz ficção, nunca tive nenhum tipo de formação, mas os convites surgiram ao longo dos anos várias vezes. Eu nunca pude aceitar, porque a condição de ser cifadista era muito quadrada, e ainda é, de alguma forma, ainda há algum preconceito em torno desta coisa. Porque estigmatiza. Estigmatiza. Então, o fadista tem que ter aquela postura, não é? Polida, mas uma senhora recatável e tal. É que é bullshit. Que disparado, não é nada. Mas disparado, onde é que está escrito em algum lado? É tudo mentira. Pode ser isso também. Pode também ser. Não é estereotipado, não tem que ser. Mas eu, durante algum tempo, cedia esse panorama musical e então não fiz nada da vida. Não podia. Então, quando agora surgiu a oportunidade de fazer, e já que eu estava livre desse estigma fadista, embora eu seja fadista para o resto da vida, pensei, é agora que eu vou fazer. Não quer dizer que eu ambicionasse isso para a vida, nem que estivesse nos meus planos, mas já que tinha de trabalhar, e tinha, não é? Porque as pessoas têm de trabalhar, não sei se... Para ganharem dinheiro para, tipo, viverem. É, diz que é, diz que é. Então eu pensei, olha, está aqui uma oportunidade de fazer e adorei. A comunicação já estava mais dentro dos meus parâmetros, porque lá está, vinha da rádio e da televisão, nunca no conceito em que estou, eu nunca imaginei vir a apresentar um programa da manhã ou um programa de seis horas em direto, nunca tinha feito, não sabia como é que se fazia, mas tem sido, eu aceito, sabe, eu estou a aceitar sem grandes expectativas e sem grandes planos, porque de facto fazer planos é um... Corre muito mal. E este 2020 veio provar isso a todos, não é? Sim, isso é verdade. Não façam planos. Acho que a maior parte dos planos para 2020, do 2020, saíram gurados para toda a gente. Então deixa eu dizer-te isto de alguém que tem um bocadinho de experiência em televisão, ou aqui só está dos meus galões, e como espectador, e quero dizer-te isto já ou tudo isso, mas vou dizê-lo aqui perante as câmaras da internet, porque nós estamos na internet, que aquilo que eu tenho visto de uma evolução brutal da tua parte, acho que estás a fazer um excelente trabalho, é um formato difícil, que é um formato popular, e é muito fácil, olha, ser-se canastrona, no sentido de queremos ser uma coisa que não somos, e tu és uma figura que eu acho que encaixa plenamente naquele registro, porque estás a ser cada vez mais tu, cada vez mais genuína. No outro dia vi-te a saltitar numa bola, com uma bola, às 10 ou 11 da manhã, num domingo, toda maluca, e eu, ok, esta menina que está aqui, Raquel Tavares, está feliz a fazer isto, e está a fazer feliz as outras pessoas, e é esse o caminho que tens de seguir, ser tu própria. Não tendes ser algo que, bom, que isso eu para estar a dizer-te isto, já te devem ter mas acho que estás a fazer um excelente trabalho, enquanto comunicadora, nota-se que há de facto aí, Rádio Popular, a Popular FM, há aí muito palco, há aí muito povo, muita experiência, e parece que tudo se canalizou, opa, estás a fazer, e muito bem, ao lado do João Paulo, o teu trabalho nas manhãs da CIC. Com a ajuda, claro está, obrigada, mas muito com a ajuda de quem me recebeu, e de quem acreditou, até muito mais do que eu, não é, começaram no Daniel, que tem uma crença que não sei onde é que vem, e depois o João Baião, e finalmente o João Paulo, que é o teu parceiro nisto tudo. Que é o meu parceiro, que tem sido incansável, o João Paulo é um miúdo, com talento, exímio, muitíssimo trabalhador, muito dedicado. Já é um homenzinho. Já é um homenzinho. Apesar de parecer um puto, ele também, vai ser daqueles que não... Não vai envelhecer, não, não vai, mas é um miúdo com muito talento, e eu gosto de uma coisa especialmente nele, que é, não se leva nada a sério. Sabes, eu gosto de pessoas assim, que têm talento, e têm toda uma capacidade, mas depois não se leva nada a sério, e é o primeiro a desmontar a boneca, e gosto de pessoas assim. Gosto muito, adoro. Que é o perigo que muitas vezes que nós, quando crescemos, o perigo é esse do crescimento, é o que sabes a levar-nos a sério. Que seca. E ele não está a deixar morrer a criança, e acho que é ótimo. É, ele é maravilhoso. Ora bem, maravilhoso é também esta plataforma que nós temos de apoio ao Maluco Beleza, que é o patreon.com barbalucbelezapodcast, e nós damos a possibilidade das pessoas fazerem perguntas aos nossos convidados. Afonso Oliveira perguntou, Olá malucos, Raquel, mostraste que querias deixar de lado a vida de figura pública artista ligada ao fado? Sim senhor. Vamos ter que falar sobre isso. Disseste inclusive uma entrevista ao sol que cantado fazia mal, ok? Próximamente entras numa novela onde continuas a ser uma figura mediática, talvez ainda mais. Ok, quais as razões que te levaram a tomar essa pessoa? Ora, isto é recorrente. Ai que cansado, já estou cansado. Talvez não vamos responder a estas perguntas, porque tu já estás farta de responder a isto. Não, não estou farta de responder a isto. Na verdade não estou. Reservo-me o direito de não responder, porque na altura certa provavelmente farei. E para despacharmos a este assunto é assim. Eu tenho um motivo, é meu, é pessoal, e em última instância é da minha vida que se trata. Eu não ofendi ninguém, eu não ataquei ninguém, eu não cometi nenhum crime, eu não faltei com ninguém, eu não me usei de ninguém, é da minha vida que estamos a falar. Eu compreendo uma coisa que está prevista na lei que se chama a dúvida razoável. E a dúvida razoável, eu compreendo e tento colocar-me no lugar de quem me ouviu e de quem não entendeu. Não entendo e não aceito a ofensa, o ódio gratuito, o ataque. E portanto, quando vem neste tom, jamais merece... Não é o caso. Não é o caso. Não, não é o caso. Mas o problema é que, lamento, Afonso, eu estou tão cansada disto que tem acontecido já há quase um ano. Eu estou cansada deste tipo de questões que vêm sempre, não direi a do Afonso, mas vêm sempre com uma segunda intenção. Como ousas. Como ousas. Como assim? Exato. Parem para pensar, ouçam com atenção e calcem os meus sapatos se forem capazes. Se eventualmente forem capazes de calçar os meus sapatos, não podem porque não conhecem. Então, eu tenho motivos fortes, tive motivos fortes, pensem, pensem assim, pessoas. Eu tinha um percurso profissional de 28 anos na música e bem-sucedido. Ao contrário de algumas pessoas que sugerem, pois ela deixou a música porque estava acabada. Ou pessoas, vamos lá ver se desentendemos. E abrir o jogo é assim. Eu, para ganhar em televisão, ganhava num concerto, tenho que trabalhar 3 meses. Não, não estava acabado. Eu tinha um disco a sair e tinha uma agenda de concertos para 2020 que, como devem imaginar, eu não podia adivinhar, adivinhar aí uma pandemia, não é? Deixa lá aqui inventar uma... Também há quem diga isso. Não posso. Ah, podes, não. Ele inventou tudo isto. Ele inventou ali isto, sabia da pandemia. Para as froscas. Não, não sabia. Portanto, a minha vida artística, o percurso artístico estava a correr muito bem. Os últimos 5 anos eram de muito sucesso, embora eu deteste esta palavra, eram de muito sucesso. Eu único e exclusivamente não estava feliz. O resto, só ao mínimo, diz respeito. Quis informar as pessoas que gostam de mim e que me acompanharam nos últimos anos por uma questão de respeito e de legitimidade. Olhem, agradeço muito, mas não esperem mais de mim neste momento como músico, como artista, como intérprete. Não quero cantar, não obteço cantar. E não me perguntem mais porquê. E não me perguntem mais porquê. Só estou a avisar-vos porque acho que vos devo isso. Como público me acompanharam, porque eu tenho um enorme respeito e carinho ao longo destes anos todos. Eu acho que tu fizeste exatamente aquilo que te competia. Daste-lá por respeito, por carinho, por gratidão, por o que quiseres, comunicaste. O problema é que as pessoas... Eu vi quando tu anunciaste publicamente e eu compreendi completamente o que estava a passar e pensei... Porque também já vi, todos nós, figuras públicas, vivemos isto, não é? As pessoas reclamam, não é? As pessoas reclamam... Como se da sua vida se tratasse. Como se da sua vida se tratasse. E será que isso é... Eu deixei de pagar a renda a alguém. O que é que se passou? É que não... Entendo, mais uma vez digo, entendo a dúvida razoável, esta coisa que diz aqui. Então não querias ser uma figura mediática e tudo mais, que não gostavas de ser. Continua a não gostar? Para que conste? Eu continuo a não gostar. É consequência do meu trabalho. E eu aceito-a. Mais uma vez, quem chega a casa sozinha e lida com isto, sou eu. Não é nenhuma destas pessoas. Se quiserem, eventualmente, juntar-se a mim, venham, sejam bem-vindos. Se quiserem lidar com isto, ou perceber o que é lidar com isto, venham, sejam bem-vindos. Agora, por favor, não questionem com tanta agressividade, com tanto juízo de valor. Eu acho que é a forma, não é? É a forma. É a forma com que se dirige a gente. Se não tivessem atacado tanto, provavelmente eu já teria parado. E explicado. E explicado, naturalmente, na boa, meus senhores. Olha, que se passou foi isto. Está a acontecer isto na minha vida. É pá, tenho que passar esta fase. Deem-me algum tempo. Quem sabe voltarei a cantar. Não sei. Eu teria feito isto. Só que como o ataque foi tão grande, e pelo justo paga o pecador, e lamento. Olha, silêncio, blackout. É isso. Vou reduzir a minha silêncio. Vamos ver se há alguma pergunta que fuja dessa questão. Ah, claro, não há. O Hugo Moreira faz logo a pergunta sacramental. Que é super polémica. Que é, Raquel, onde se come a melhor francesinha? Ele diz que, boa tarde a todos, especialmente a esta equipe da Moloca Beleza, que me faz tão bem. Muito obrigado, Hugo. A minha questão é mais gastronómica. Raquel, onde se come a melhor francesinha? Esta dúvida persegue-me. Forte abraço a todos. E a continuação de um excelente programa. Curioso, Hugo. Porque eu, por acaso, não sou fã de francesinha porque não gosto de queijo. Francesinha vem coberta de queijo. Acho que é condição sine qua nono para uma francesinha. Ora, aí está. Mas, segundo os meus 32 especialistas, para este caso, aconselho com eles... Só? Que é mais. Há 320. Só neste bairro. Só neste bairro. Há um café-restaurante no Porto, que se chama Santiago, em Aliópia da Praça da Batalha, que dizem que é, provavelmente, o melhor lugar para se comer uma francesinha. Portanto, para não deixar sem resposta, querido Moreira... Mas já lá pôs comer? Já, claro está. E mesmo com queijo, marchou? Marchou. Marchou que eu não digo que não. Ah, pois. Eu não digo que não. Tem queijo, mas... Pimbas, pimbas. Só que aquilo tem muita gorduronga. Um problema é gorduronga. Nada contra a gorduronga, nada. A sério mesmo? Não sou nada aquela pessoa com... Não faço jejum intermitente, pá, não como malpista. É péssimo. Olha, aí eu tenho dificuldade a acreditar. Sabes porquê? Não. Porque tu és gaja. E se há... E as gajas... Eu sou um bocadinho gaja neste sentido. Desculpem aqui o sexismo. Mas eu sou gaja neste sentido. Eu estou a comer uma coisa com gorduronga. E pensas? E penso. Eu não devia estar a fazer isto. E pá, eu não. Tu, nesse caso, és muito... Desculpem o sexismo. Eu sou um Alberto. És muito azul. És o Alberto. Eu sou um Alberto. És o Alberto Caminista. Sim, sim. Mas é que eu sou mesmo muito um Alberto. És o Alberto. Vejo que esta gráfica eu tenho na voz. Sim, Alberto. Não faço acho que eu tenho uma história com isto. Alberto, depois posso te contar? Não, conta já. Se não te esqueces-te. Só está aí o Alberto. Esta história não é minha. Esta história do Alberto é de uma fadista fantástica que se chama Filipe Cardoso. Que é a minha amiga. E ela tem uma história. Ela cantava numa casa de fado, que era o Sr. Vinho. E ela há muitas vezes um Sr. de Situação, como nós chamamos na gíria fadista. É uma Sra. Posição. Um conde. Ah, é? É uma Sra. Posição e com graveto. É, é uma Sra. Posição, uma Sra. Situação. Que ia lá ouvi-la. E achava que... Mas banca? Ou não banca? Bancava o jantar. Pronto. E ele achava que podia cortejar esta minha amiga, a Filipe Cardoso, que tal e qual como eu, é feita do bairro. Conclusão da história. E também tem assim este grave na voz. A Filipe também tem este grave na voz. Conclusão da história. Há um... Estava ali sempre a chateá-la, chateá-la, chateá-la. E ela diz, espera aí que eu vou-te fazer a folha. Há um belo dia. E ele diz, Filipe, deixa-me levar lá a casa. E ela, com certeza, eu sou Conde. Ela era mesmo Conde. Ele era um Conde, não sei de onde. E ele lá leva a casa. E a chegar perto de casa, ela diz, ah, é aqui. Não era, era perto. E ele olha para ela, tranca a porta do carro. E diz, Filipe, eu não a posso deixar sair daqui a hoje sem me dar um bairro. E ela olha para ele. Diz, tudo bem, Sr. Conde, mas antes... Antes eu tenho que lhe dizer uma coisa. O que é que foi? Sr. Conde, eu já fui a Alberto. Não! Sim, porque aí ele começa a trepar literalmente assim as costas do carro. Saia! E puxou dos gravos, viu, Filipe, Alberto? Exatamente, como ela tem este, gravou na voz, não é? E também temos assim a estar... Enfim, da Alberto. Então, o gajo acreditou e começou a trepar a parede do carro, sabes? Saia! E ela, mas não! E eu, mas sim, pá. Um filme à antiga portuguesa. Isso é verdade. E eu apanhei esta história. E já fiz um mês, uma vez, com um taxista. Estás a brincar comigo? Não estou. Eu fui assediada num táxi. Eu ia jantar a um restaurante que se chama Sabor Mineiro, uma coisa deste género, que ao que percebi, eu não fazia ideia, iam jantar muitos jogadores da bola. Pá, eu não me pergunto o que é que está associado a uma coisa à outra. O senhor sabe o que eu era. O senhor é do brasileiro? O senhor é do brasileiro? Há que ias lá, portanto, tem serviço? É pá, e eu estava com uma amiga. E a minha amiga estava-se a passar e disse, deixa que eu vou tratar disto de outra maneira. E disse, sabe, amigo? Ele disse, posso fazer companhia? Dizia ele. Pá, e o gajo disse uma coisa que me tirou do sério. Ele disse assim, eu vivi no Canadá, fui imigrante, aliás, chamava-me o Big Dick. Chamava-me o Big Dick? Mas do nada? Do nada! Do nada! Do nada! Do nada! Pá, e eu estou cá atrás a olhar para o retrovisor e digo assim, por aí que eu já te faço. E digo, olha, pode vir jantar connosco, tudo bem, mas primeiro tenho que lhe dizer uma coisa. É que eu já fui a Alberto. É, pá, eu gostava de ter uma câmera para filmar. A minha amiga perdida de riso. A morrer. Pá, e o gajo com... Sabes, com o medo, o medo, com a homofobia, com tudo ali à mistura. Ao mesmo tempo gosto, mas eu não devia estar a gostar. É, por causa disso. É pá, e portanto, de vez em quando eu solto o Alberto Caim e... É, pá... Isto não tem nada a ver com as facinhas. Tem, 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 está tudo ligado. Regan, está tudo ligado. E ainda a propósito disso, tu seguramente sabrás, bem melhor do que eu, porque tu é que vives isto na pele, como tu, e tu própria tal, tu atitudes, és uma mulher do bairro, não é? Sou. E isso, mesmo sem ser Alberto, ou sendo Alberto, dessa maneira, que é um lado mais masculino, mais gingão, mais... Espineta. Espineta. Tens ou não é brejeiro. Não é brejeiro. Então qual é a diferença daqui? Há uma enorme diferença entre ser-se brejeiro e ser-se popular. Eu sou uma pessoa popular, mas sou uma senhora. Muito bem. Não confundir. Muito bem. Muito bem. E há tanta gente que não é uma senhora e que é de classes... Sabe Deus, não é? Que são condes e condensas, não é? Há muita malta que confunde isto. É uma brejeirona, não. Não sou. E isso atemoriza os homens, não é? Porque isso é poder. Opa, sim. Não é? Isso é poder. Sim, é um problema grave. Eu não quero generalizar, mas a história conta que os homens temem de alguma maneira, tudo bem se calhar é muito, enfim, não sabem lidar necessariamente com mulheres autónomas. Com resposta. Resolvidas, independentes, que se fazem à vida e infelizmente até é assim. E padeceste muito desse, sofreste muito da pele esse preconceito? E sofro, quase assim. Há homens que não se aproximam por medo? Não, de todo. Não, nem de pouco mais ou menos. Mesmo. Vou aqui dizer que sou grande. Minha alcunha é o Big Dick. É o Big Dick, não é? Levo-lá com o Alberto. Pois está claro, não gostam. Mas é uma tonteria isso. É uma tonteria porque eu sou mulher como as outras. Claro, claro. Como é óbvio. E sou frágil também. É extremamente frágil. Mas tu és inteligente o suficiente, eu não tenho dúvidas nenhumas, para te fazeres mais frágil do que és só para captar... É, mas nunca me usei disso. Nunca? Não, para quê? Depois ia mostrar que não ia fazer nada disso. Pois, ia me dar uma tristeza e ia me cansar a fingir. Sempre, sempre um te submisso a fazer de conta. Nem pouco mais. Nem conseguiria. Não, não vai dar. A idade toldou-me um pouquinho. Já fui mais. Já fui mais ou menos alto dos meus 25 anos. Deus te livre. Epá, era um furacãozinho. Era um furacão de Tavares. Percebos? A idade toldou-me um pouquinho. Estou mais moderada, mais calma. Epá, mas não deixe de ser uma pessoa que cresceu na noite e crescer na noite... Leia-se. Crescer na noite como mulher... Ui, não é fácil. Caramba. Só assim é que sobrevives. Tive que me munir de uma série de coisas, não é? Para não ser mal interpretada, para não ser... Enfim, uma série de coisas. Sim, sim. Tive que me munir de uma série de ferramentas e que me tornaram assim um pouquinho mais durona, mas não deixo de ser sensível como toda a gente. Então há um... Bom, não vamos generalizar. As legislações são complicadas ou são perigosas, mas digamos que é quase um estereótipo da fadista ser... Não há fadistas que sem esse caulo, porque também não sobrevivem. Infelizmente, sim. Põe-se muita coisa nesse género. Eu era muito nova também e quando começamos muito novos nisto, epá, tu tens que te munir. Eu era sozinha a trabalhar nas casas de fado. Seus pais não iam contigo? Opa, vamos ver, quando eu comecei pequenina, com seis ou sete anos, claro, iam, não é? Quando eu vim para Lisboa com 17 e vim trabalhar para as casas de fado, vim sozinha. Depois do Pinhal... Depois do Pinhal Novo. Vim sozinha. E foi duro. Era o bairro alto. Ui! Eram as casas de fado com moines, mitras, milongueiros, chicos espertos, troilhas. Epá, malta da noite. Homens. Homens. Sabidos. Eu costumo dizer que eu aprendi a comer de garfo e faca com malandros. Caramba à mesa. Eu fiz mulher e pessoa com malandros. Com homens malandros. Foi com eles que eu aprendi muitas coisas. Até a malandragem. E isso claramente teve consequências. Como é óbvio. Não sou propriamente ingénua para dizer que... Ah, não, não. Vivo aqui numa ilusão. Claro que não vivo. Desparado até eu. Cresci a ver as piores coisas que a noite pode apresentar. Tão nova. Mesmo em pequenina já. Tão nova. Desde o mundo mais obscuro. Que são aquilo que todos nós sabemos. Drogas. Drogas. O álcool. A prostituição por aí a fora. Não é? Até há o pior do ser humano. Também muito nova. Eu percebi que afinal as pessoas não gostavam todas de mim. Não eram todas incríveis. Não eram todas boas. Isto muito nova. Traições. Traições. Ah, isso então era... Isso é um carnaval. Isso eu acho que até me trouxe uma leitura muito interessante desta coisa que é o amor e as relações. Mas eu acho que o amor tem variedíssimas formas e aprendi com esses homens que muitas vezes iam para os fados com as amantes, mas que estimavam e amavam profundamente a mulher e deixavam em casa. Sim, sim. Era uma forma de amor. E na cabeça deles estava tudo bem. E estava tudo bem. Não era na cabeça deles. Era para eles, para a mulher, para a amante. Eles aos fados levavam a amante e aos casamentos e batizados levavam a esposa. E tudo bem. E olha, e quem sou eu para dizer? Ah, está horrível. Está horrível. Não é horrível. Não é felizes assim. Deixa-los estar. Então, isto trouxe-me aqui uma série de ferramentas que se calhar não são as ditas comuns do cidadão comum, mas são as minhas e eu não vou fingir que não as tenho ou que não as vivi ou não vou tentar ser uma pessoa diferente daquela em que esta vida me tornou. Sou esta. Temos pena para o melhor e para o pior. That's it. Frederico Silva, ainda a propósito dos pratos. Estéreo? Eu não sei porquê. Epá, eu não mando isto aqui. Esta parte é da responsabilidade dos intervenientes, que são os patronos. Olá, Laura Dunas e Raquel. Raquel, qual o teu top 5 de pratos portugueses favoritos de sempre? Fácil.